Olha só como ficou São Paulo Zona Leste Esse é o estrago Foi feito chuvas com ventos de mais de 160 km por hora Vocês podem ver aí o acidente Chuvas e galhos por todos os lados Fios caídos Muita destruição Um momento apenas de chuva Veio toda essa destruição Canal Verde Exclusivo e o One Imagens inéditas da tempestade em São Paulo Nesta terça-feira à tarde Imagens exclusivas, Canal Verde Exclusivo e o One Que é ao lado da Trabalhadores, Parque Ecológico Onde deve ter alagado, virado um rio Nas ruas lá embaixo Árvores caídas, postes e muita inundação Saímos dessa rua aqui, que está atrás aqui do veículo Rua também, com árvores caídas Outras ruas aí Árvores e galhos Todos espalhados pela rua Vamos ver como ficou aqui Na rua Perpendicular à rua da tempestade Isso aqui é a rua Zumbi Por enquanto aqui não teve muita destruição Vevemos folhas caídas aqui pelo chão Água passou por aqui De uma maneira muito violenta Várias ruas Várias casas Lixos jogados O link móvel está acompanhando aqui As notícias Daqui a pouco sairemos de novo De nossa base Para trazer Mais novidades Para vocês amigos Inscritos do canal Veja a exclusiva E o One E o Um E o Um